Fala galera linda do canal Rolucassete, hoje vamos gravar um vídeo que é a resposta de uma enquete que eu coloquei no YouTube e vocês votaram entre três atores e o ator vencedor foi o ator Morgan Freeman, então vamos fazer aí um vídeo de três melhores filmes do Morgan Freeman como ele tem uns 800 mil, então o critério foi entre os filmes que realmente eu acho os três melhores então bora para esse conteúdo que está massa demais e se você é novo no canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e entre no grupo que temos lá no Facebook vai estar o link na descrição e também siga-nos nas páginas tanto no Instagram quanto no Facebook e bora para os três melhores vídeos de Morgan Freeman o ator veterano de 83 anos Morgan Freeman fez vários e vários filmes e entre eles um destaque vai para o filme Os Imperdoáveis que o título original é The Unforgiven e esse filme realmente fez um certo sucesso a direção é do também lendário Clint Eastwood que além de dirigir o filme, ele também atua no filme e faz o protagonismo do filme e o seu companheiro é o Morgan Freeman nas batalhas desse filme é um filme de faroeste e todo filme de faroeste eles investem em bons elencos e também tem Gene Hackman, além desses que eu citei, no elenco desse grande filme esse filme fez um estardalhaço e chegou a ganhar Oscar também e o filme conta a história de um cara que vai fazer justiças no faroeste sempre tem os bonzinhos contra os malvados ou como diz no Chaves e Chapolin, os malfeitosos então eles vão combater aqueles caras que fazem mal e quem sofre mais com esses caras são algumas prostitutas que moram ali naquele vilarejo e elas sofrem na mão deles e o Clint Eastwood é um cara que vai fazer a vingança junto com seu amigo interpretado por Morgan Freeman que faz um papel genial ele sempre é aquele cara conselheiro que dá alguns conselhos e sempre tem bons diálogos nos seus filmes Morgan Freeman sempre tem uma capacidade muito boa de guardar diálogos e fazer diálogos longos e triviais na maioria dos seus filmes nesse filme ele está muito bem e fez uma atuação que realmente é impagável o filme conta uma história de faroeste uma história de vingança como sempre Jimmy Heckman faz ali um dos malfeitores e o filme realmente é um filme bom para quem gosta dos filmes de western e esse é um que realmente vale a pena não teria como não comentar esse filme porque além dele ser coadjuvante o Morgan Freeman ele rouba a cena nesse filme então é um coadjuvante que está o tempo inteiro ali do lado do protagonista então é um papel realmente de relevância na carreira do Morgan Freeman o segundo filme é Driving Miss Daisy abrasileirado conduzindo Miss Daisy é melhor assim do que se fosse conduzindo senhorita Daisy que seria pior ainda mas o título ficou muito bom em português o filme conta a história de Hulk um cara que é contratado interpretado por Morgan Freeman para cuidar de uma idosa uma idosa chamada Daisy que ela é uma idosa carrancuda como o próprio filho dela diz ela é uma idosa carrancuda osso duro de ruer o filho dela interpretado pelo Danny Accord e também ela que é interpretada por a Jessica Tendi que a Jessica Tendi vence o Oscar com essa interpretação maravilhosa a linha do tempo do filme se passa toda no envelhecimento da Jessica Tendi tanto no envelhecimento que ela tem com maquiagem e com outros artifícios quanto na fala nos trejeitos e na forma como ela se locomove é muito bom a interpretação da Jessica Tendi nesse filme o Morgan Freeman ele é contratado por um cara ricaço um cara que se dá bem nos negócios que tem uma fábrica esse cara chega até a ganhar premiações ele é um cara cheio da grana e ele contrata o Morgan Freeman por ser um cara ali astucioso ele vê que é um cara que está de fora de uma cena em que o elevador está quebrado e ele ajuda a consertar o elevador ali o Hulk então o Hulk é um cara muito esperto e ele é contratado para conduzir ali a senhorita Daisy por onde ela passear e ela não quer muito que ele seja o motorista dela porque ela não gosta de ninguém ali ela tem uma vida muito fechada é aquelas histórias de pessoas carrancudas como tem no perfume de mulher com o patino faz um cara carrancudo e o Morgan Freeman ele tem o papel de conseguir ali ser carismático e ganhar essa pessoa que é uma megera e ele consegue isso em toda pedra que taca nele ele devolve flores e ele consegue fazer uma atuação impecável ela fica todos os momentos não deixando ele fazer nada tudo que ele vai fazer ali dentro da casa ela fala para ele não mexer nas coisas então ele fica praticamente ganhando dinheiro para não fazer nada quando ele decide enfrentá-la e falar não, eu vou ser o seu motorista eu vou fazer as coisas porque eu estou ganhando para isso e ele começa de um jeito ou de outro driblar ela a direção é de Bruce Bersford e ele faz uma direção impecável o que também dá destaque ao filme conduzindo Miss Daisy é a trilha sonora que é muito boa e a trilha sonora ela é feita por Hans Zimmer e ela é feita de uma maneira que só ele trabalha ali ele compõe a trilha e ele mesmo grava só no piano e sintetizador sem nenhuma orquestra então ele faz um trabalho impecável ali e o filme também tem outros Oscars fora o Oscar da Jessica Tende é um filme realmente muito bom conduzindo Miss Daisy e o Morgan Freeman começa a ser ali aclamado e amado por muitos ao fazer papel de cara que sabe fazer todo mundo gostar dele você está assistindo o filme você fica bravo quando a Jessica Tende destrata ele e você fica bravo em todos os momentos que ela não quer a companhia dele porque ele é uma pessoa amável ele tem piada para tudo ele sabe brincar com tudo e ele sabe realmente conquistar e é isso que ele faz no cinema e sempre contagia a gente com suas atuações Morgan Freeman impecável nesse filme e o primeiro lugar para mim é quando ele faz o papel de Red no filme The Shawshank Redemption que é brasileirado é um sonho de liberdade um sonho de liberdade é um filme daqueles clássicos que ele permeia em primeiro lugar de muitas listas junto com Poderoso Chefão e outros filmes eles ficam ali sempre um deles entre a primeira posição ou a segunda das listas então vamos falar desse clássico um sonho de liberdade não tinha como ficar fora e a direção é de Frank Darabont Frank Darabont também fez outro clássico que é A Espera de um Milagre então é um diretor muito bom e nesse filme ele faz jus a todo o nome e fama que ele tem no filme conta a história de um cara que está preso ele é um veterano ali na prisão ele sabe tudo ele é o cara que consegue as coisas ele é a espécie do muambeiro ali o cara que sempre está ajudando todo mundo a conseguir o que quer dentro da penitenciária e ele vai contando a história e ele é interpretado por Morgan Freeman Morgan Freeman faz o papel do Red e ele também além de fazer o papel do Red ele é um cara que narra a história ali então tudo vai acontecendo e você percebe que o personagem do Red é o que está narrando todo mundo que chega e vai embora da prisão e tudo o que acontece ali com os personagens e aquela prisão fica um pouco diferente quando chega um certo interno chamado Andy Dufresne muito bem interpretado por Tim Robbins que faz atuações maravilhosas sempre e o Andy Dufresne é um cara que foi acusado de matar a mulher e o esposo quando pegam os dois na cama cometendo adultério então ele está ali por esse crime hediondo e pegou duas condenações de prisão perpétua aí você pensa pra que duas condenações de prisão perpétua bom talvez o cara poderia falar libera só uma que fica melhor e chegando a Shao Shen que é a prisão ali que tem um carrasco sempre tem um carrasco na prisão sempre o diretor é um cara que faz peripécias ali sempre ele acaba com a vida de todo mundo então nessa não é diferente e esse diretor vai acabando ali com a vida deles minando eles da forma que pode e o Andy Dufresne não é diferente ele acaba sofrendo também com outras pessoas que querem abusar dele porque ele é um garoto bonito jovem ali que acaba de entrar na penitenciária e ele começa a ficar amigo do personagem Red interpretado pelo Morgan Freeman que é aquele cara que também é muito bom ali também dá conselhos pra geral e o Andy Dufresne é um cara que no começo ele aposta que vai ser o cara que vai chorar na primeira noite e depois ele vê que o cara é muito mais forte do que ele pensa o cara vai lutar ali por todos dentro daquela penitenciária e o cara realmente é muito bom o destaque também pro Morgan Freeman porque o tempo inteiro do filme ele é praticamente um ator principal também porque ele está junto com o Tim Robbins o tempo inteiro e também ele é o narrador e além disso ele continua sendo aquele cara carismático que você vai gostar dele sempre aquele cara que toma as melhores decisões e aquele cara que também ajuda todo mundo e é um conselheiro em diversos momentos o Morgan Freeman não tenho que reclamar dele dessa atuação é outra ótima atuação dele como poderia ter vários outros filmes dele e o filme entrega tudo isso de bom em um filme só realmente ele merece ser considerado um dos maiores filmes da história do cinema quem não assistiu esse grande clássico indico que pare o vídeo aqui vá assistir esse clássico que não pode faltar na lista de ninguém então se você gostou desse conteúdo não deixe de se inscrever no nosso canal deixe seu like ative o sininho e bora fazer mais conteúdos como esse e crescer aqui a nossa comunidade no youtube até mais galera